Olá, eu me chamo Jackson Santos Lima e irei apresentar esse trabalho intitulado Ressonância de Afecção na Órbita Baixa da Terra, que foi feito juntamente com o professor doutor Jean Paulo dos Santos Carvalho. Nessa primeira imagem, nós podemos observar os detritos ou lixo espacial maiores que 1 milímetro em órbita da Terra. Desde o início da Aérea Espacial, em 1977, houve mais detritos em órbita do que satélites operacionais. E o que são detritos ou lixo espacial? São objetos que não têm mais funcionalidade e estão em órbita da Terra, como, por exemplo, corpos de foguetes e satélites desativados. Nesse gráfico retirado do relatório da Agência Espacial Europeia, nós podemos observar o crescimento no número de objetos ao longo dos anos. Apenas os objetos que estão nessa cor azul escuro são satélites operacionais. Os demais são conhecidos como lixo espacial. E quais são as causas desse problema? A ampliação no uso das órbitas, o aumento no tráfego de lançamentos, além da fragmentação desses objetos. E quais são as consequências desse problema? O efeito Kessler foi postulado em 1978 e prediz que, se nada for feito, nuvens e detritos podem ser geradas a partir desse lixo espacial e que não utilizará órbitas na trajetória dessas nuvens, destruindo todos os satélites em sua trajetória. Como, por exemplo, nós trouxemos essa imagem que mostra a perfuração em um braço robótico da Estação Espacial Internacional, causada por um pequeno fragmento de detrito espacial. Nesse trabalho também utilizamos o conceito de vela solar, que é um objeto com grande área em relação à sua massa, que gera movimento a partir da incidência da luz solar em sua superfície. Nesse trabalho também iremos trabalhar com o conceito de ressonância e direcção, que é denotada por essa equação. Psi é igual à taxa de variação da longitude do nó ascendente mais a taxa de variação do argumento do Perigeu menos a taxa de variação da longitude média do Sol, que em certo momento da entregação numérica, essa equação se aproxima de zero, o que provoca esse efeito que chamamos de ressonância de elecção. Esse é o nosso modelo para a perturbação devido à pressão e radiação solar. E nós temos também o nosso modelo para o potencial perturbador devido ao achatamento da Terra. Temos também que a soma desses dois potenciais gera o nosso potencial perturbador R. Dessa forma nós geramos os componentes daquela equação da ressonância de elecção. Isolando o semestre maior na equação da ressonância de elecção, nós obtemos essa figura do semestre maior versus a inclinação. Nós podemos observar que essas duas regiões de vale são as inclinações onde ocorre efeito de ressonância e essas regiões de pico são regiões de instabilidade, que chamamos de óptas congeladas. Isso considerando um satélite do tipo vela solar, quaremassa 1. Isolando a excentricidade, obtemos também esses picos no crescimento da excentricidade nessas duas inclinações. Realizando a integração numérica das equações planetárias de Lagrange, nós obtemos o comportamento dos elementos orbitais, como nesse caso, a excentricidade, ela cresce e atinge seu máximo em cerca de 6,5 anos, considerando aqueles parâmetros de inclinação e semieixo maior para uma área massa de um tipo vela solar. Já para a área massa de um satélite típico, esse efeito não ocorre. Da mesma forma, o raio do Perigeu, em cerca de 4,7 anos, atinge a altitude considerada da superfície do planeta Terra. Isso não ocorre para um satélite com área massa típica. Concluindo, nós temos que a excentricidade da órbita é perturbada pelo efeito da ressonância de refecção, e isso causa um aumento na excentricidade que aproxima o satélite da Terra. E a pressão de radiação solar potencializa esse efeito de ressonância para objetos com grande razão área massa. E dessa forma, nós podemos utilizar o efeito da ressonância de refecção para provocar a reentrada de satélites no final de sua vida útil. E esse efeito se mostra promissor para a órbita baixa da Terra. Nossas referências e os atores agradecem ao PIBIC da UFRB pelo apoio. Obrigado a todos.